A história do grupo Fenix Meccano começou em 1975 na Alemanha como fabricante de gases e equipamentos para solda. Anos mais tarde, passou a fabricar e distribuir componentes eletromecânicos, fazendo com que o grupo se expandisse rapidamente. Hoje, são cerca de 5 mil funcionários em mais de 50 empresas localizadas em vários países dos cinco continentes. Suas unidades produtivas na Alemanha, Hungria, Suíça, Estados Unidos e Ásia, produzem caixas e gabinetes, componentes eletrônicos e componentes mecânicos, atendendo as necessidades do mercado com alta tecnologia e preços competitivos. E o grupo não para de crescer. Em 2009, adquiriu a divisão de atuadores para móveis da Hocking, incluindo as unidades da Hungria, Suécia e Estados Unidos. Com esta aquisição, o grupo ampliou sua variedade de modelos e atuadores e sistemas de massagem, tornando-se mais forte no seu segmento e aumentando sua atuação global. Os números refletem a filosofia de expansão e crescimento do grupo, que faturou em 2009 quase 400 milhões de euros. Desde 1995, a Fênix Mecano do Brasil importa e comercializa os diversos produtos fabricados pelas unidades produtivas do grupo Fênix Mecano. Com sede própria em São Paulo e representantes nos principais estados do país, a empresa atende mais de 1.200 clientes no território nacional e em toda a América Latina, além de oferecer os serviços de suporte e assistência técnica e estoque local. A linha de atuadores lineares distribuída pela Fênix Mecano é fabricada pela Devert e Hocking, ambas certificadas pela ISO 9000. Todos os seus itens são produzidos de acordo com a diretriz ROS, possui marcação CE e alguns são certificados para aplicação hospitalar. Para atender melhor seus clientes, a Fênix Mecano do Brasil oferece assistência técnica e ajustes em seus atuadores. Fabricados pela PTR, os bornes e conectores distribuídos pela Fênix Mecano são certificados pela UL, VDE e CE. E atendem a diretriz ROS. A Fênix Mecano do Brasil oferece o serviço de montagem de conectores de réguas e bornes. Disponíveis nas versões isolados e não isolados, são vendidos em pacote, rolo ou tiras. Com isolamento em polipropileno resistente até 105 graus centígrados ou de nylon, são compatíveis com ferramentas manuais e automáticas de crimpagem. Com mais de 5 mil modelos em diversos tamanhos e cores, as caixas comercializadas pela Fênix Mecano são produzidas pela Bopla e ROS em poliestileno, ABS, policarbonato, poliéster, alumínio ou aço inox. Para aplicações em atmosferas explosivas, a Fênix Mecano do Brasil disponibiliza da linha EX, certificada pelo Inmetro em alumínio, poliéster e aço inox. A empresa oferece serviços de usinagem e montagem personalizando os produtos de acordo com a necessidade de cada cliente. A Fênix Mecano distribui sistemas suspensos com gabinetes em alumínio, tamanhos variáveis, tubos de aço ou alumínio extrudado com capacidade de carga até 1.500 metros. Além de toda esta gama de produtos, oferecemos a linha de conexões tubulares estruturais e guias lineares para a fabricação de máquinas. 1 milhão de quilogramas de cobre, 500 mil produtos, 50 mil clientes, quase 5 mil funcionários, 25 países. Fênix Mecano, uma história de sucesso.